Bom, vamos ver como é que a gente compartilha os documentos, inclusive os PDFs, né? Então, a primeira coisa é você criar amizade com quem você quer compartilhar, tá? Bom, eu entrei numa conta fictícia aqui, né? Uma conta de um aluno chamado João Silva, que eu criei. E eu vou procurar uma pessoa. Então, aqui você pode procurar por artigos, grupos ou pessoas. Vou procurar por pessoas, no caso, vou procurar eu mesmo, tá? Então, o aluno está me procurando. Então, ele me procurou, achou aqui. E solicita o contato, né? Então, solicita amizade. Mandou a requisição, fechou. Então, solicita amizade com qualquer rede social, tá? Agora, eu vou entrar no meu e-mail. Então, chegou no meu e-mail a solicitação de amizade do João Silva, tá? Vou entrar lá. Você entra aqui e já tem aqui uma solicitação de amizade, basta aceitar. Então, agora a gente está conectado aí pela rede social do Mendeley, tá? Isso é importante para compartilhar os arquivos. Então, agora vamos abrir o Mendeley. Então, você tem dois tipos de coleção. A coleção normal, que são suas, você não compartilha com ninguém. E os grupos, que são as coleções compartilhadas, tá? Que você pode compartilhar as coleções. Vamos criar uma nova coleção compartilhada. E aqui que você cria novas coleções compartilhadas, tá? Deixa eu entrar. Você tem três tipos de coleção. A aberta, só para convidados e a privada. A coleção aberta, você não pode compartilhar os arquivos, tá? Você só vai compartilhar os dados dos teus artigos, o que você tem lá dentro, né? As pessoas vão ver os artigos que você tem, vão ter acesso às referências dele, vão poder opinar sobre tua coleção. É uma coleção onde está aberta. Onde é que eles opinam? Eu vou entrar numa coleção aqui, tá? Tem esse overview aqui, que as pessoas escrevem as últimas coisas que foram feitas e alterações. E isso aqui fica aberto para todas as pessoas. Uma outra forma é você criar uma coleção que é só para convidados. Ou seja, só os convidados vão poder opinar e ver. E a coleção privada, que compartilha também os arquivos, ou seja, os PDFs. Essa aqui é a mais interessante, ok? Só as pessoas privadas vão poder ver, só os seus convidados, mas também eles vão ter acesso a todos os PDFs. Vou criar um nome aqui, vou chamar de videotestes. Descrição qualquer. E vou criar o grupo. Então, eu criei o grupo. Aqui você vai colocando as atualizações. Quando você compartilha isso aqui, ele vai para todas as pessoas que pertencem ao grupo. Para adicionar pessoas em um grupo, você clica em membros. E daí aqui você pode adicionar pelos seus contatos do Mendeley ou por convidados. Convidados por e-mail, aí obviamente, que eles ainda vão ter que fazer uma conta no Mendeley, blá, blá, blá. Para depois ter acesso aos PDFs. Então, eu vou adicionar aqui na nossa coleção, o João Silva. Certo? Mandei o convite para ele. E aqui nos documentos, nós vamos adicionar alguns PDFs. Adicionei dois PDFs, tá? Vou sincronizar. Sincronizei. Ok? Então, agora, nós vamos lá na conta do João Silva ver se ele recebeu. Então, eu estou aqui, ó, na conta do João Silva. Vamos ver aqui os grupos. Ah, perdão. Desculpe. Aqui na conta do João Silva, ele recebeu uma nova mensagem. Vamos clicar aqui. Que é eu convidando ele para participar do grupo Vídeo Teste, tá? Vamos aceitar. Então, aceitou, né? Vamos entrar agora nos grupos. Tá aqui o grupo Vídeo Teste. Vamos clicar no grupo Vídeo Teste. E daí aqui tem os artigos. Então, tem aqui os artigos. Ele pode, inclusive, fazer download do PDF. Tem no Overview aqui. Tem tudo que foi digitado e comentado sobre o grupo, tá? Assim que você compartilha os arquivos pelo Mandren. Obviamente, também, que aqui, todas as anotações que forem feitas aqui, todas as áreas que forem sublinhadas e tal, também serão compartilhadas. Existem ainda as opções de edição aqui do grupo, onde você pode personalizar algumas coisas, pode colocar algumas imagens, pode decidir se você vai abaixar tudo que é colocado no grupo ou não, pode selecionar por disciplinas e tal, existem algumas outras funções. Mas é basicamente assim que você compartilha arquivos quando você está fazendo pesquisa ou quando você está estudando algum assunto em grupo.